Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa que acompanha de fundo as nossas ações do Parlamento Estadual, internautas, telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia. Primeiro que é tratar de um assunto de muitas reclamações, de muitas denúncias que recebemos nas últimas 48 horas, que o governador Flávio Dino havia aumentado a passagem do FER, uma reclamação generalizada por todos os baixadeiros, todos que se utilizam do transporte, do ferry boat, para atravessar para a Baixada. Meu amigo Genivaldo, meu amigo Genivaldo que é baixadeiro, nosso Foro da Baixada, nosso amigo Flávio, presidente do Foro da Baixada, o Foro da Baixada precisa se posicionar, Genivaldo. A Baixada tem reclamado que o governador Flávio Dino, nas últimas 48 horas, aumentou todas as taxas de travessia no FER, desde carro pequeno, desde carros grandes, pedestres, aumento da passagem do FER. Então, a denúncia por parte da população. Vivemos num período de crise, vivemos num momento delicado, difícil, por qual passa a população. Já tivemos um aumento de imposto no ano passado, e agora o governador Flávio Dino aumenta a passagem do FER. Então, pedimos ao governador Flávio Dino que tenha sensibilidade, em defesa da Genivaldo, em defesa dos baixadeiros, que ele tenha sensibilidade e que possa revogar esse aumento de todas as tarifas de passagem no FER. Hoje, estampado em alguns blogs, nas redes sociais, e os baixadeiros estão todos reclamando e pedindo que o governador revogue esse aumento. Segundo o senhor presidente, teremos uma audiência hoje à tarde, a partir das 15 horas, para tratar da situação dos ambulantes. Os ambulantes foram retirados do terminal da integração há menos de 30 dias, sem ser dada nenhuma satisfação. Então, convidamos a Prefeitura de São Luís, SMTT, Blitz Urbana, Ministério Público, Defensoria Pública e o consórcio que administra os terminais em São Luís, para conversar com os ambulantes dos terminais, da Rua Grande, da Vialdoro. O Brasil já tem aproximadamente, deputado Adriano Sanei, quase 14 milhões de desempregados. São Luís, a segunda capital que mais perdeu o posto de emprego. E o que o prefeito faz? Nada faz. O prefeito nunca fez nada para gerar emprego e renda. Não temos atividade cultural, não temos atividade turística, e o pouco que tem, que é o pobre trabalhador, ele quer tirar do seu local de trabalho. Não somos contra, em hipótese alguma, não somos contra a organização dos terminais, mas que os ambulantes possam trabalhar, possam exercer a sua atividade. Eu sou ex-ambulante, eu sou ex-feirante, eu acordava quatro horas da manhã, e eu ia para a Seásia comprar fruta, e passava o dia vendendo fruta na rua. Com muito orgulho, com muita dignidade. Hoje, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, ela tem uma vaga, tem um cargo, ocupado por um deputado estadual que estudou em escola pública, que vendia fruta na rua. Um deputado estadual que estudou debaixo de um poste para passar no concurso de passagem do Exército. E é sobre o concurso da Polícia Militar e sobre subjuntos que eu quero dedicar a vocês. Muitos de vocês são ex-alunos do curso Hélito. Muitos de vocês têm lutado aguerridamente para passar no concurso público. Não estão pedindo favor. Não estão aqui na Assembleia como cabide de emprego. Estão aqui dignamente. Se esforçaram, se dedicaram para passar no concurso público. E agora, o governo do Estado, que é o governo da mudança, que se intitula o governo de todos nós, não é o governo dos subjuntos. Não é o governo de vocês. Não dá atenção para vocês. O governo do Estado falou que ia dobrar o efetivo da polícia. Dobrar. Dobrar o efetivo da polícia. Estamos solicitando qual é o efetivo da Polícia Militar em 2015, em 2016 e em 2017, para que possamos fazer esse comparativo. O que foi que aumentou? O que mudou? Para efetivamente, possamos cobrar do governo do Estado, que ele disse que ia dobrar o efetivo da Polícia Militar. E, mais ainda, a quantidade de policiais aposentados, que passaram em outros concursos, e até desaparecidos. Tem dois policiais militares desaparecidos. Parece coisa de filme. O absurdo, se fosse um detento, na penitenciária de Pedrinhas, que a mãe fosse visitar, e ela identificasse que o filho havia desaparecido, o Estado é responsável, é tutelado do Estado. Imaginem, um policial militar que estudou, passou num concurso público, é policial militar, e desapareceu no dia 17 de novembro de 2016, na cidade de Burit de Cupu. Onde estão esses dois policiais? Cadê os policiais? É responsabilidade do Estado. E, mais ainda, senhoras e senhores, é o Estado. Não sumiu um marginal. Não sumiu um delinquente. Não sumiu um apenado. Não sumiu alguém que estava cumprindo uma pena na penitenciária, ou numa delegacia. Sumiu um policial. Isso é grave. Isso é gravíssimo. Isso é um absurdo. É um atentado contra o Estado. Sumiu um policial. Pode sumir jornalista. Pode sumir professor. Pode sumir deputado. É um absurdo. Dois policiais desaparecidos. Voltando à questão dos subjudos. A Polícia Militar de Minas Gerais, de outro Estado da região norte, e até do Piauí, tem uma legislação mais contemplativa. No Estado do Maranhão, é só 28 anos. No Estado do Maranhão, é 1,65m para homens, 1,60m para mulher. O Estado do Maranhão tem um limite. Nós somos contra esse limite. Nós somos a favor de uma ampliedade, de uma amplitude, de uma maior ampliação. A idade de 35 anos, 1,60m para homens, 1,55m para mulheres. Como a gente já disse, em outros lugares. Essa é a nossa opinião. E somos defensores da Polícia Militar, da Polícia Civil do Estado do Maranhão. Nós estivemos, desde o princípio, ao lado de todos os aprovados no concurso da Polícia Militar, que eram excedentes. Quando distribuímos o nosso panfleto, nas feiras, universidades, sinais, retornos, nós dissemos que, ao ocuparmos uma vaga na Assembleia, iríamos lutar pela realização de concurso público. pelos aprovados no concurso da Polícia Militar, a Polícia Civil, professor, CAEMA, os aprovados na CAEMA também estão nessa luta, solicitando a sua nomeação. O concurso é prorrogado. E hoje, recebemos subjudos. Já nos posicionamos em 2015, em 2016, e novamente em 2017. Somos defensores e apoiadores dos aprovados, que estão subjudos, de forma incondicional. Não estou aqui para babar prefeito, para babar governador do Estado. Estou aqui em defesa e em nome do povo. A segurança pública do Estado do Maranhão pede socorro. A população do Estado do Maranhão pede socorro no quesito, na questão segurança pública. Nós vamos lutar arduamente para que vocês sejam efetivamente nomeados. Que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre a vida de vocês. E Rui Barbosa já nos dizia, faço minhas as palavras de Rui Barbosa. Aquele que não luta pelos seus direitos, não é digno de tê-los. Que vocês tenham a união e a organização. Pois Deus também nos diz, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Que a justiça possa pairar sobre o Estado do Maranhão, sobre vocês. E que seja feita a justiça. E que vocês possam ser nomeados, efetivados, e que possam defender o Estado do Maranhão do crime organizado, da violência. Que Deus abençoe a todos e vamos à luta. e vamos lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.